Mostra o Mbappé aí pro Sereto, pro meu querido Souza, e primeiro o Souza, que jogou no Paris Saint-Germain, e pro Veloso. Tem Mbappé aí, Cascão? O hino do Corinthians! Ah, tem Mbappé lá. Ah lá, calma aí, vamos fazer. Ah lá, os caras tão tudo... Essa é a chegada dele agora? É, ele e o Hakimi chegaram. Hakimi... É o Versace? Versace não, ó. Versace é bom também. Berrate, os caras tão treinando? O Neymar chegou também. Chegou hoje, ele e o Marquinhos. É, chegaram hoje. Chegaram hoje. É. Esse cara é o monstro ou não, Souza? O Mbappé? Não, não, é minha mãe que tá ali. Não, aqui apareceu um bocado ali. Apareceu o Hakimi, apareceu o... Então fala, quem você quiser. Então, esse aí é um monstro. O cara tem 12 gols em Copa do Mundo, em duas Copas. Ganhou um e foi vice da outra. Como é que você vai dizer que o cara não é um monstro? O cara é um monstro. E assim, eu concordo com você quando você disse ontem. Eu prefiro, eu acho o melhor jogador, o Neymar. Mas a dedicação dele é outra. Se você vê a dura, ele tem 23 anos. Pra mim o Neymar não é melhor que o Mbappé, não, velho. 23 anos, você falou ontem, que você achava. Então, você viu a dura que ele dá nos caras no intervalo? No intervalo do jogo? Você tem aí, Cascão? Ele dá uma dura nos caras no intervalo, que era uma final de Copa do Mundo. Mas pode ser em francês que eu paro em francês. Eu entendo, eu entendo também. Eu paro em francês, bom. Então, o que esse cara tá fazendo aí em pouco tempo aí é um absurdo. Tem personalidade. Manda um abraço pro Ronaldo que tá assistindo no carro dele lá. Ronaldo! Arsenal! No meu quinto, Arsenal! Ronaldo! Ronaldo, tá sem pescoço? Ô, eu vi você fazendo a propaganda hoje. Rapaz! Do Bradesco! Você tá parecendo um sapo, Ronaldo. Beijo, Ronaldo! Não vai querer me derrubar, não. Não vai, não, senhor. Você tem um cara forte ao seu lado deles. É que você conversa com ele toda hora, mas não conversa com a gente. Então, você não tá no time. Não! Veloso! Diga lá! O que falar do Mbappé, da vida dele, do que ele falou não pro Real Madrid, ficou no Barcelona? São Germão, 13 gols em Copa do Mundo. Campeão e vice. E artilheiro. Com 23 anos. E artilheiro. E artilheiro da Copa. Desculpa, né, irmão? O Mbappé é jovem, vitorioso, talentoso e tem muita personalidade. Isso é raro. Não o talento, mas a personalidade com um garoto que só tem ainda 23 anos. Por quê? Ele já tá tomando conta do vestiário da seleção francesa. Deu uma dura... E a gente vê do Paris Saint-Germain também. Ele se posiciona no vestiário. Há pouco ele renovou. Tava exigindo treinador que saísse alguns jogadores, inclusive o Neymar. Pelo menos saiu isso aí. Depois ele até nega. Mas o Neymar tinha o direito da renovação sem falar nada. Tinha, tinha, tinha. O Neymar tinha o direito e exerceu esse direito, né? Que é o direito dele. Renovou o contrato. Agora, o Mbappé é impressionante a dedicação. O que ele projeta pra carreira dele. Esse tem um plano de carreira. Ser vencedor, conquistar títulos... Ele vai ganhar umas quatro bolas de ouro. Vai ser o melhor do mundo. Pra você, Sereto, o que você vê aí? E ele tem, pelo menos, mais duas Copas do Mundo pela frente. Vai ser melhor do mundo. Vai ganhar a Copa do Mundo decidindo a Copa do Mundo. Aliás, já fez isso na última Copa do Mundo. E o Neymar não conseguiu isso. O Neymar não conseguiu... Não conseguiu porque ele não quis ou porque os companheiros também não ajudaram? Vamos também... Eu acho que as duas coisas, mas o Neymar não aconteceu, né? O Neymar ainda não aconteceu como a gente imaginava que aconteceria. Não aconteceu. O Mbappé já aconteceu. O Mbappé vai atingir o nível, a prateleira do Messi. Eu não tenho dúvida disso. O Mbappé vai conseguir isso. Lembra quando o pai do Neymar era... Não sei se é ainda empresário do Lucas Lima? Eu não sei se é ainda. E que falaram que o Lucas Lima ia para o Barcelona? Isso. Lembra disso? Igual aquilo, né? Mas era igual aquilo. Nossa, você joga demais. Mas é o Lucas Lima antes da bruxaria, né? É. Porque teve a bruxaria, né, Souza? Você é louco. Aqui não existe, cara. Por quê? Bruxaria. Você é louco, Veloso. O quê? Aqui não existe, não. Não é não, Júlio? Fizerem com ele? Porra, o quê? Não existe, não. Você chegou a ver? É que não temo aí. Cara, ele tem um espaço aqui na boca. Não, cabia o... Passa uma câmera. Passa a câmera. Passa aquela câmera ali, ó. Cabia a faca que o Ronaldo estava comendo o ouro. Você é louco. E não jogou mais. E depois não jogou mais. Não, mas não tem como jogar. O cara virou bonitão. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Tem aí ou não? Se não tiver, tudo bem. Não conseguiu baixar? Então é só avisar. Não tem problema nenhum que eu... Eu falo de outras coisas. Vamos lá, então. Eu vou perguntar para o Ciceletinho. O que eu fiquei sabendo hoje... Ah, está aí, ó. Vocês estão de brincadeira, velho. Como pode vocês não fazer... Deixar tomar esses gols na defesa? Podemos ter intensidade. Nós temos as coisas diferentes. É a final de Mundial. Eu estou fazendo tudo isso. Eu tenho metido os gols. A gente pode retomar. Virar, virar. Pode virar. São quatro anos. A gente vai esperar quatro anos. Eu vou decidir... A diferença é do DeSampos para o Tite. Estamos jogando uma baita final de Mundial. Aí todo mundo presteu atenção. E o Tite... O que que o Tite... E outra coisa, hein? Estava empatado, hein? Estava 2 a 0. Estava 2 a 0. O DeSampos, campeão como jogador do mundo. Campeão do mundo como treinador. E vice-campeão agora. E viraram o jogo. Foi 2 a 2. 3 a 2. 3 a 3. Foram para os pés. Isso que o Tite não teve, não tem. E só teve no Corinthians, para falar a verdade. Porque para o corintiano, e para mim, que sou corintiano, você é o maior treinador da história. Ninguém é melhor que você. Porque quando o Kia quis tomar conta do vestiário, você falou. O vestiário é meu. Quem toma conta sou eu. Mas na seleção, você não tomou conta de nada. Você foi a vergonha, como treinador da seleção brasileira, nas duas Copas. E um fracasso. Um fracasso. Essa é a verdade. Essa é a verdade.